Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para poder responder uma tag que foi criada pelo Paulo do canal 12, mas eu vi essa tag no canal da Fran Lima, Coisas de Diva. A tag se chama Salão de Beleza. São 10 perguntinhas, então vamos começar. A primeira pergunta é com qual frequência você vai ao Salão de Beleza? Bem, eu não vou ao Salão de Beleza quase nunca, uma vez por ano, duas no máximo, só quando eu tenho que fazer uma coisa muito penteada, mais elaborada, que eu não consigo fazer sozinha, ou então eu tô com preguiça de pintar o cabelo para não fazer toda aquela bagunça e só. É muito raro eu ir no Salão de Beleza. A segunda pergunta é, você é fiel ao seu cabeleireiro ou cabeleireira ou muda com frequência? Como eu não vou ao Salão de Beleza com frequência, eu também não sou fiel. Eu tenho uma recomendação de alguma amiga que foi e que diga que o cabeleireiro ou cabeleireira é muito boa. Eu costumo ter mais confiança e pode ser que eu vá com um pouco mais de frequência, mas normalmente eu não sou fiel porque eu não frequento o Salão de Beleza. Pergunta número 3. Qual foi a sua maior decepção com o Salão de Beleza? A minha maior decepção com o Salão de Beleza foi uma vez, eu tinha... era adolescente ainda, tinha uns 15, 16 anos e que eu fui fazer um corte. Na época era um corte repicado, mais ou menos como esse que eu uso agora, mas a cabeleireira na época cortou os meus cabelos tortos. Então, uma ponta ficou maior que a outra. Quando eu cheguei em casa, que eu media assim, eu via que ficava mais ou menos... tinha 3, 4 centímetros de diferença. Então, o que eu fiz? Acho que essa foi a primeira vez que eu cortei os meus cabelos sozinha. Eu peguei e comecei a medir o cabelo assim e cortar para poder ficar menos diferente um lado do outro. Vamos ao número 4. Você repara no cabelo do seu cabeleireiro? Sim. Eu reparo no cabelo do meu cabeleireiro, sim. Por quê? Se o meu cabeleireiro não tem um cabelo bem tratado, eu não vou confiar nele. Porque se ele não consegue cuidar do seu próprio cabelo, como ele vai poder cuidar do meu? Faz sentido. Pergunta número 5. No salão, você se socializa com outras clientes ou faz a linha quieta? Eu faço a linha quieta. Eu sou muito tímida. Então, se uma pessoa não se propuser a vir falar comigo e eu não a conheço, eu vou ficar calada mexendo no celular, se eu tiver um livro, vou ler revista, até mesmo prestando atenção no que a cabeleireira está fazendo. Então, se eu pego intimidade com uma pessoa, mas eu não vou puxar assunto com ninguém, não. Porque eu sou muito tímida. Pergunta número 6. Quando você não fica satisfeita com o trabalho do cabeleireiro, você não volta mais lá ou você dá uma segunda chance? Eu não dou uma segunda chance. Se eu não gostei, com aquele cabeleireiro eu não faço mais nada. Pode ser que eu volte ao salão para fazer alguma coisa, mas com um outro profissional que trabalhe no mesmo salão. Já aconteceu disso e o que eu faço para evitar constrangimento? Eu ligo antes e peço para agendar com o cabeleireiro específico que eu quero que faça o trabalho no meu cabelo. Pergunta número 7. Você se sente pressionada quando os cabeleireiros te empurram vários produtos para comprar? Pressionada sim, mas eu não me sinto na obrigação de comprar uma coisa que eu não preciso ou que eu não quero comprar. Eu me sinto pressionada no sentido de a pessoa ficar insistindo que isso é muito bom. E se eu responder, por exemplo, ah tá bom, então depois eu vou pensar e qualquer coisa eu te falo. E a pessoa continuar insistindo, eu não gosto disso, eu realmente me sinto pressionada. E isso pode ser até um motivo de eu começar a evitar aí naquele salão. Pergunta número 8. Se você não fica satisfeita com o resultado, você fala para o cabeleireiro ou você fica quieta e não volta mais? Eu fico quieta porque eu tenho vergonha de falar que eu não estou gostando. Eu sei que é errado isso, que a gente deveria se expressar, principalmente se uma pessoa está acabando com o seu cabelo ou com o seu corpo. Eu sei que eu deveria falar, até porque se for uma coisa mais séria, por exemplo, como um corte que está cortando demais, você vai ter volta ou então uma tintura. Pergunta número 8. Se você não fica satisfeito com o resultado, você fala para o cabeleireiro ou você fica quieta e não volta mais? Normalmente eu não falo para o cabeleireiro que eu não estou gostando. Eu tento insinuar que, por exemplo, se está fazendo um penteado, eu tento falar assim, eu acho que aqui está torto. Ou então, por exemplo, quando eu ia fazer escova, eu pedia, pode puxar bem a raiz, porque eu gosto que fica bem lindinho. Ficava mais dando dicas para tentar direcionar para melhorar uma coisa que eu não estava gostando, do que realmente fazer uma crítica direta, dizendo que eu não estava gostando. Só que se eu não gostei, realmente eu não vou voltar lá. Pelo menos com aquele cabeleireiro, não. Pergunta número 9. Você se torna amigo do seu cabeleireiro ou não mistura as coisas? Eu não misturo as coisas. Eu sou uma pessoa de poucos, mas bons amigos. Eu acho que a amizade tem que ser uma coisa natural. Não é porque eu frequento um local comercial que eu me sinto na obrigação de fazer amigos com as pessoas que trabalham lá. Eu sou educada, eu sou gentil, mas a amizade é uma coisa que tem que vir de forma natural. Não dá para forçar. E, finalmente, a pergunta número 10, que na verdade não é uma pergunta, é uma sugestão de taguear três youtubers. Eu vou taguear a Dani Reis, do canal Florzinha Reis. Normalmente ela faz os vídeos dela em italiano. Não sei se ela vai querer responder essa tag, mas eu estou te tagueando aí, Dani. Eu vou taguear também a Margot R e a Neuza Morardi. Vou deixar o link delas aqui abaixo. Então, é isso. Essa foi a tag Salão de Beleza. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal. Dá um joinha aqui para mim, aqui embaixo. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.